Este programa é livre para todos os públicos. Doce, suave, Maria, ó Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Rainha, roga por nós. Ah, minha alma glorifica o Senhor, Ah, meu espírito exulta em Deus, Pai, és bendita em todas as gerações. Doce, suave, Maria, ó Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Rainha, roga por nós. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A paz de Jesus para você, você de longe, você de perto, aqui no Brasil, além das fronteiras. Que coisa boa estarmos juntos nessa hora de intercessão, de oração, que é o amor vencerá. Este programa que tem essa missão de levar você ao encontro pessoal com Jesus e também interceder por todas as causas que você traz aí no coração. Você pode mandar para nós, 0 operadora 12, 3186 2600, ou para as nossas redes sociais, para que a gente possa rezar por você. Está certo? Bem-vindo. Bem-vindo, Padre Alessandro. Obrigado, Salete. Bom dia. Bom dia a você que reza conosco agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Alegria estarmos juntos para colocarmos na presença do Senhor o nosso coração e a nossa vida. A sua intenção é muito importante para nós. Mande a sua intenção, reze conosco e confie, acredite, porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Isso mesmo. Me permita um parabéns ao vivo pelos seus 20 anos de vida matrimonial. Opa! Obrigada. Foi ontem, né? Foi ontem. Você e o Marcelo, Deus a abençoe. Mas você sabe que para nós a gente... A data que a gente tinha no coração era 24. Aham. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Mas celebramos na véspera, porque o Monsenhor Jonas só podia celebrar na véspera. Então, celebramos dia 23, mas na intenção de Nossa Senhora Auxiliadora. Porque no nosso matrimônio foi ela quem tudo fez. Inclusive estava no nosso convite de casamento isso. Foi ela quem tudo fez. Como na Canção Nova. É ela quem tudo faz, né? E hoje é dia dela. Sim, sim. Então parabéns a você, ao Marcelo e a toda a sua família. Obrigada. Por esse testemunho maravilhoso, sobretudo nos tempos de hoje, em que a família é tão atacada. Sim. E a gente pode olhar para um casal que confia em Deus, que constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. E por isso sempre tem a esperança e a graça de Deus agindo na vida de vocês. Deus vos abençoe. Obrigada, Padre. Amém. Obrigada. Renilson Góes, bem-vindo. Bom dia, Salete. Hoje é dia da nossa patrona, patrona da Canção Nova. Vovado seja Deus. Bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos rezar. Colocar nossas intenções e o nosso coração na presença de Deus. Que tudo vence em nossa vida. O amor vencerá e vencerá sempre. Por isso o convite feito, vem rezar conosco. Deus tem muito a realizar na sua vida e no seu coração. E ontem foi a hashtag, Salete Marcelo 20 anos. Isso mesmo. Se Deus quiser, 40, 60. Amém. Bem-vindo, Fabinho. Bem-vindo, Arthur. Que bom estarmos juntos nessa missão também. Queremos orar por você que mandou o seu pedido de oração para as redes sociais. Que está mandando, né? A gente acolhe e coloca já aqui na barquinha de oração. Quero colocar a família do Léo. Do Léo que hoje é o nosso cinegrafista. Que foi sepultado. E é uma perda que verdadeiramente dói no nosso coração. Ele que já há 24 anos deu a vida dele aqui. Muitas imagens que você recebeu do amor vencerá. Que recebeu da Santa Missa, dos acampamentos. Foi através dele, né? Então nós entregamos hoje ele ao Pai. Entregamos ele hoje nas mãos de Deus. E louvamos por tudo aquilo que ele pôde ser nesse tempo conosco. Alegria, presença de alegria no nosso meio, né? Alegria de servir também. Então colocamos a vida dele, os filhos, a família. Colocamos no coração de Deus. Na certeza da ressurreição. Colocamos também aqui, aqueles que estão internados nos hospitais, nas UTIs. Você que tem parentes, pessoas da sua família, pessoas que você conhece. Que pediram a sua oração. Vamos entregar a Nossa Senhora Auxiliadora. A vida de Ana Clara Gonçalves, de André. Que está internada em estado grave. Rezamos pela saúde de Amarildo Ferreira. Pela recuperação de Jair Pio, também nosso cinegrafista. Pela saúde de Marli. Por todas as intenções que estão chegando. E eu quero rezar também, Salete, pela Dona Isabel. Semana passada eu a encontrei no almoço, no quilo. Ela disse assim, olha, padre, todo dia eu estou lá rezando com vocês. No amor, vencerá. E terça-feira eu não perco o Senhor. Então, Dona Isabel, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe toda a sua família. Quero rezar também pelo Samuel Tobias, que deve fazer um procedimento hoje, lá na UTI. Quero rezar por todos os aniversariantes do dia. De maneira muito especial, por aqueles que estão desempregados. E por todas as famílias que pedem oração. Nós colocamos você aqui, olha, na barquinha de oração do amor vencerá. Colocamos o nosso sócio, os evangelizadores. Você que é sócio da Canção Nova, que ajuda esta obra. Queremos colocar sua intenção também. Estamos aí rumo ao 100%. E você faz parte, não é, desta caminhada, desta jornada de evangelização. E nós entregamos você, entregamos o projeto Daime Almas. Alcançamos 70%, faltam 30% e é possível nós fecharmos até com mais de 100% nesse mês de maio. Se você ajudar, se você colaborar, você que ainda não colaborou, nós chegaremos ao 100%. E somos gratíssimos a você que já fez a sua contribuição. Você que ainda não fez, pode fazer pelo clube.cancionova.com, acessando clube.cancionova.com. Lá você pode se associar, você que ainda não é sócio, e contribuir também. Se você preferir um PIX, PIX.doação.cancionova.com. PIX.doação.cancionova.com. Faltam ainda 6 dias úteis, então é totalmente possível chegarmos ao 100%. Ontem nós subimos 6%. Então ainda restando 6 dias, a meta é 5% ao dia útil que ainda resta. Então vamos lá, estamos na reta final deste mês, para proclamarmos no finalzinho do mês, que vencemos, chegamos ao 100%. Como disse, Alete, é possível até mais do que 100%, porque isso também já ajuda o próximo mês. A sua doação e participação é muito especial para a Canção Nova, mas principalmente para a evangelização. Isso mesmo. Você pode ajudar a Canção Nova também adquirindo os produtos da nossa loja, loja.cancionova.com. O Renilson está até com um moletom nosso ali, não é? Verdade. Isso mesmo, aqui. Aí, ó. Loja.cancionova.com. Ajude a Canção Nova adquirindo esses produtos, adquirindo os livros, os CDs. Aliás, CDs não tem mais, né? Os livros, os textos, as imagens. Você que hoje está celebrando a Nossa Senhora Auxiliadora, no Davi nós temos também a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que você pode pedir no loja.cancionova.com. Tem produtos que evangelizam, né, Salete? Exatamente. Produtos que evangelizam. Eu agora quero colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora, já pedindo ao Padre para a gente chegar pertinho, colocar aos pés dela, já começando a nossa oração, todos os sócios. Você que é sócio, que hoje necessita de uma graça especial. Da nossa patrona, Nossa Senhora Auxiliadora, patrona também dos Salesianos. E como somos família Salesiana, não tem como ser diferente. Colocamos você, sua família, você também que nos acompanha aqui aos pés de Nossa Senhora. E vamos rezar esta oração, né, Padre? Esta oração tão bonita, em que a gente se coloca debaixo da intercessão de Nossa Senhora. A fonte de toda graça é Deus. Ela é a intercessora medianeira e hoje sob o título de Auxiliadora dos Cristãos. Ela que vem nos auxiliando nesta caminhada de chegarmos ao coração de Deus. Então, sob o olhar atento da Virgem Maria e a ela nós pedimos, Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu a Auxiliadora dos Cristãos. Nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, Do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra E de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa As pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedê-lhes a graça mais importante A de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus E o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus E para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos Cristãos Rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar pra ela? Vamos lá? Vamos mais uma vez cantando esta canção. Ela que é doce, suave, a medianeira de todas as graças A nossa auxiliadora Cantemos, doce, suave Doce, suave, Maria Oh, Mãe de Jesus Nossa Senhora Rainha Rogai por nós Minha alma glorifica o Senhor Ah, meu Espírito exulta em Deus Ah, és bendita em todas as gerações Doce, suave, Maria Doce, suave, Maria Oh, Mãe de Jesus Nossa Senhora Rainha Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos tomar atos dos apóstolos Capítulo 16 22 a 34 Naqueles dias A multidão dos filipenses Levantou-se contra Paulo e Silas E os magistrados Depois de lhes rasgarem as vestes Mandaram açoitar os dois com varas Depois de açoitá-los bastante Lançaram-nos na prisão Ordenando ao carcereiro Que os guardasse com toda segurança Ao receber essa ordem O carcereiro levou-os para o fundo da prisão E prendeu os pés deles no tronco A meia-noite Paulo e Silas Estavam rezando E cantando hinos a Deus Os outros prisioneiros os escutavam De repente houve um terremoto tão violento Que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou E viu as portas da prisão abertas Pensando que os prisioneiros Tivessem fugido Puxou da espada E estava para suicidar-se Mas Paulo gritou Com voz forte Não te faças mal algum Nós estamos todos aqui Então o carcereiro pediu Tochas Correu para dentro E tremendo Caiu aos pés de Paulo e Silas Conduzindo-os para fora Perguntou Senhores Que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam Crê no Senhor Jesus E sereis salvos Tu e todos os de tua família Então Paulo e Silas Anunciaram a palavra do Senhor Ao carcereiro E a todos os de sua família Na mesma hora da noite O carcereiro levou-os consigo Para lavar as feridas Causadas pelos açoites E imediatamente foi batizado Junto com todos os seus familiares Depois fez Paulo e Silas Subirem até sua casa Preparou-lhes um jantar E alegrou-se Com todos os seus familiares Por ter acreditado Em Deus Esta é A palavra do Senhor Para nós Nesse dia Padre Alessandro E que linda esta palavra Que mostra Duas coisas que eu penso Muito importantes Primeiro Testemunho da fidelidade A Deus Esse carcereiro Fez a experiência De um Deus poderoso Que quebra os grilhões Que quebra as correntes Que liberta das prisões E fez a partir de onde? Da oração Daqueles que lá estavam presos Fez a partir Da fidelidade a eles Quando Paulo e Silas Foram presos O louvor Brotou do seu coração A oração A confiança A exaltação Do poder de Deus Aconteceu Então aqui está uma coisa linda Sermos testemunhas Neste mundo De um Deus Que é poderoso Que venceu todo o mal E a segunda coisa Esta profissão de fé Que paulicidas fazem Queres ser salvos? Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e tua casa Quando a Salete Estava rezando esta palavra A primeira coisa Que veio no meu coração Foi você Que luta sozinho Pela família Você que de repente Acha que vai sozinho Para a missa E que a sua oração Não está sendo ouvida Que o fardo está pesado Porque você está sozinho Você queria que seu marido Estivesse junto Que a sua mulher Estivesse junto Seus filhos Sua família estivesse Mas aqui esta palavra Ela é de esperança Para você Que está lutando sozinho Porque a salvação Porque a salvação chega E ela precisa de alguém Que abra as portas Para a salvação Chegar a casa E você esta pessoa Então quero convidar você Que agora reza sozinho Para que você Renove Toda a sua esperança Nesse Deus Poderoso Que Paulo e Silas Testemunharam Pela fidelidade Para que ele Aconteça Na sua casa Para que ele Aconteça Na sua vida Eu não sei Quais são as tribulações Que chegaram Até a tua casa Não sei quais são Os problemas Que você enfrenta Com os seus filhos Mas nós podemos dizer Aqui para você Do amor vencerá Esse Deus Que libertou Paulo e Silas Da prisão Que fez com que as correntes Caíssem Que as grades Se abrissem Ele está entrando agora Na tua casa Pela sua fidelidade Por isso vamos pedir Ao Espírito Santo Que Foi justamente Esse terremoto Naquela prisão Onde estava Paulo e Silas Que ele venha Sobre nós Que venha Sobre você Sobre toda a sua casa Sobre os seus filhos Sobre aqueles Que hoje necessitam Desta libertação De sair das cadeias De morte De sair das prisões Que o pecado Tem trazido Crê no Senhor Jesus E peça Que o Espírito Santo Venha agora Te conduzir Vamos cantar Ao Espírito Santo E pedir Espírito Santo De Deus Cantemos Espírito 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 Santo De Deus Com fé Espírito Santo Espírito Espírito Entregando o seu coração Espírito Entregando a sua mente Espírito Santo De Deus Entregando todo o seu ser Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir O meu viver Vem dirigir O meu pensar O meu pensar O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu sentir O meu sentir O meu agir O meu agir O meu agir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus E assim como aquele trovão Permita agora que o Espírito Santo Adentre a tua casa Não só a casa física Mas uma forma especial A casa espiritual A casa interior Entre Espírito Santo E vai controlando Vai agora Espírito Santo Agindo, soprando Assim como a Solete nos convidava No início da oração Que o Espírito nos conduza Vem Espírito Santo Conduzir o nosso pensar O nosso falar O nosso sentir O nosso agir E vai se lançando nesta oração Deixemos que o Espírito agora Nos conduza inteiramente Totalmente Que Ele realize a obra necessária Nesse dia Nesta manhã Porque o amor sempre vence Pelo poder do Espírito Sim Espírito Santo De repente houve um terremoto Tão violento Que sacudiu os alicerces Da prisão Nós pedimos hoje Espírito Santo Que a sua presença Venha sacudir Os alicerces Das prisões Espirituais Que muitos de nós Estamos vivendo Os alicerces Do pecado Na vida de muitos de nós Vem Espírito Santo Sacudir Com a sua força Com o teu poder Vem Espírito Santo Quebrar Arrebentar As cadeias de morte Que envolve muitas pessoas No alcoolismo Que envolve muitas pessoas Na prisão Das drogas Da drogadição Pessoas que estão envolvidas Pessoas que estão envolvidas Numa prisão Afetiva Emocional E até mesmo na sexualidade Espírito Santo Vem sacudir Os alicerces Desta prisão E abrir as cadeias De morte Trazendo o Espírito Santo Para a vida Aquele que está Na morte Aquele que ainda Está na morte Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E a palavra Vem se afirma Que imediatamente Eles foram batizados E passaram a crer Em Deus O Senhor Quero pedir Meu irmão Minha irmã Que você Ligue agora Os seus braços E clame Que o batismo Do Espírito Santo Conteça agora Sobre você E sobre toda a sua família Que a sua casa Agora Seja invadida Pela presença Do Espírito Santo Consagre-se agora Ao Espírito Santo Consagre a sua família Ao Espírito Santo E permita Que o Espírito Santo Conduza agora Todos os seus pensamentos Todo o seu ser Que o Espírito Santo Que é o fogo ardente Que é a brisa suave Quebre agora Tudo aquilo Que te impede De viver Debaixo do Senhor E o Senhor E o Senhor Que o Espírito Santo Agora rompa Todas as barreiras Que impedem A sua casa De servirem Somente Ao Senhor Jesus Que todos nós Agora sejamos Revestidos Dessa força Que vem do alvo Desse paráclito Do defensor Que nos é enviado Pelo Pai E pelo Filho Para nos conduzir A plena santidade O Espírito Santo O Espírito Santo Agora vai tomando Posse De todo o nosso ser O Espírito Santo Batiza-nos O Espírito Santo O bom Deus Vem batizar O Espírito Santo Corações Frigos Indiferentes Vem batizar Vem batizar Com a tua presença Corações Frigos Corações Machucados Corações Trancados Fechados Corações Decepcionados Enche Espírito Santo Com teu poder O Espírito Santo Reaviva Agora Pessoas Pessoas Que estavam Praticamente Entregues A morte Entregues A situações De morte Ele Reaviva Agora Esses nossos Irmãos Glórias A ti Espírito Santo Por esta maravilha Você que está Com a fé Enfraquecida Vai pedindo Ao Espírito Santo Que venha Sobre você Com o dom Da fé Você que está Com a fé Enfraquecida Por situações Que você tem Vivido Na família Por orações Que você não Tem recebido Resposta De Deus Peça agora Espírito Santo Liberta-me Da incredulidade Liberta-me Espírito Santo De toda Falta de fé De vida De entusiasmo De ardor Espírito Santo Vinde Sobre nós Eleve Seus braços Solta Sua voz بة Todo sistema Responsável O sistema de comunicação Solta Sua voz E deriva Disse um Teramento A toda A motivação De oração Nesta manhã Que sejamos Esses batizados Pelo Espírito Para que Possamos Nos libertar Nos livrar de todas as amarras, vem Espírito Santo de Deus, controla, batiza-nos, vem sobre os nossos pensamentos, o nosso pensar desta manhã, pessoas atormentadas, você que está com pensamentos de morte, clome o Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre os meus pensamentos, pensamentos de suicídio, palavras que ficam, vozes que ficam na sua cabeça, pede, vem Espírito Santo de Deus, vem conduzir o meu pensar, que os meus pensamentos sejam Deus Senhor, vem Espírito Santo, pede, pede, pede o Espírito Santo, que Ele conduza os seus pensamentos nesta manhã, vem Espírito, cantemos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, você que não se deixa dirigir por Ele, vai desejando ser dirigido por Ele, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, O meu agir Espírito 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 Santo de Deus Mais uma vez, Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver Os meus pensamentos, o meu pensar O meu pensar O meu falar O meu falar O meu sentir O meu sentir O meu agir O meu agir Pega os seus braços e clama Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus